Evangelho do dia, 9 de março de 2022 Amados irmãos e amadas irmãs E assim começamos mais um dia, semeando fé e colhendo esperança Que as bênçãos de Deus estejam sobre você, em todos os momentos deste dia A primeira palavra de Deus para hoje é da profecia de Jonas Capítulo 3, versículos de 1 a 10 A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive E anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar Jonas pôs-te a caminho da grande cidade de Nínive Conforme a ordem do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito grande Eram necessários três dias para ser atravessada Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia Pregava ao povo dizendo Há ainda quarenta dias e Nínive será destruída Os ninivitas acreditaram em Deus Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos Desde o superior ao inferior A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza Em seguida fez proclamar em Nínive Como decreto dos reis e dos príncipes Homens e animais bovinos e ovinos Não provarão nada Não comerão e não beberão água Homens e animais se cobrirão de sacos E homens rezarão a Deus com força Cada um deve afastar-se do mau caminho E de suas práticas perversas Quem sabe, talvez Deus volte atrás Arrependa e revogue o ardor de sua ira De modo que não pereçamos Vendo Deus as suas obras de conversão E que os ninivitas se afastaram do mau caminho Compadeceu-se e suspendeu o mal Que tinha ameaçado fazer-lhes E não o fez Palavra de Deus E agora vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Capítulo 11, versículos de 29 a 32 Naquele tempo, quando as multidões se reuniram Em grande quantidade Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má Ela busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal de Jonas Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento A rainha do sul se levantará Juntamente com os homens desta geração E os condenará Porque ela veio de uma terra distante Para ouvir a sabedoria de Salomão Aqui está quem é maior que Salomão No dia do julgamento Os ninivitas se levantarão Juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram Quando ouviram a pregação de Jonas Aqui está quem é maior do que Jonas Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs A palavra de Deus hoje para mim Sobre a conversão de Nínive e o perdão divino Eu pude sentir a grandeza e a bondade de Deus E que se eu também acreditar na palavra de Deus E me arrepender de todos os meus pecados Ele será misericordioso para comigo Que eu não pense que serei salvo Só por causa das minhas obras É claro que eu preciso praticar obras de caridade Mas o que eu preciso de fato É da misericórdia de Deus E eu pude perceber no Evangelho de hoje Que assim como os ninivitas fizeram penitência Que eu tenho que orar a Deus com força Me afastar do mau caminho E de minhas práticas perversas Pois Jesus Cristo já me deu um sinal fortíssimo Que é a sua morte na cruz Esse é o maior sinal do amor de Deus por nós Ele sendo Deus se fez homem E feito homem Assumiu a condição de escravo Obedecendo até a própria morte Ele que não cometeu nenhum pecado Se fez pecador por todos nós Para salvar a minha vida A sua vida Eu posso te garantir Que não existe sinal maior que este A sua ressurreição dentre os mortos É o maior sinal do seu divino poder O mais poderoso e comovedor dos sinais E o versículo do dia Que me chamou muita atenção É o versículo do livro de Jonas Capítulo 3 O versículo 9 O versículo diz Quem sabe Talvez Deus volte atrás Arrependa E revogue o ardor de sua ira De modo que não pereçamos Amados irmãos e amadas irmãs Que possamos nos arrepender dos nossos pecados E acreditar que o Senhor é rico em misericórdia E por isso Terá a piedade de todos nós Amém 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 Amém